O Centro Médico Barra Shopping reuniu profissionais que são referência, confiança e o melhor da saúde em um mesmo lugar. São 11 novas clínicas que chegam para somar um total de 40 em instalações modernas. Duas décadas de sucesso em um time de profissionais de reconhecida competência. Por isso, nós escolhemos estar aqui no Centro Médico Barra Shopping. Expansão do Centro Médico Barra Shopping. Referência acima de tudo.